Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse creme hidratante, com esse hidratante facial da Garnier de vitamina C. Eu usei ele por uma semana e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu achei, tudo, 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 tudo sobre esse produto. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, essa resenha, vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Tem um botãozinho aí escrito inscrever-se, clica nesse botão e se inscreve no canal, é muito fácil, muito rápido, muito prático e você, assim que eu postar vídeos novos no YouTube, vai te notificar, ele vai te entregar, você vai ver que eu postei um vídeo novo. É só se inscrever no canal, gente, rapidinho. Deixa seu gostei aí embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, se você já usou esse produto, comenta aqui abaixo a sua experiência. Então vamos lá, gente, pra essa resenha rapidinho aí de skin care aqui no canal. Gente, eu comprei esse produto há uma semana, mais de uma semana, há duas semanas, vai fazer duas semanas que eu comprei esse produto, eu compartilhei com vocês um vídeo de últimas comprinhas e eu peguei nesse produto, nesse hidratante facial da Garnier, R$20. É um produto que pra mim ele é novo, eu nunca tinha visto ele nem em perfumarias, nem em drogarias e pra mim foi um produto novo. Eu conheci esse produto através do site da Beleza na Web, eu estava mexendo no site, olhando os produtos e acabou aparecendo pra mim esse produto da Garnier. Só que eu não comprei no site da Beleza na Web, eu comprei na farmácia, na drogaria São Paulo e eu resolvi testar esse produto pra ver se ele é bom mesmo. E aqui ele fala que é um produto, é um hidratante que tem vitamina C. Então se o produto tem vitamina C, gente, eu já, eu já fico caidinha pra esse produto, já fico querendo testar esse produto. Então tem vitamina C, eu já quero testar. Então eu resolvi comprar pra testar e eu testei ele durante uma semana. Aqui fala, né, vamos analisar o que fala na embalagem. Aqui fala que ele é, ele tem fator de proteção 30, UVA e UVB. E ele fala que ele uniformiza instantaneamente e reduz marcas em uma semana. E fala também que ele é anti-oleosidade. Essa versão que eu comprei é a versão pequenininha, que é a versão de 15 gramas, que ele dá pra 25 usos. Eu não comprei a maior porque eu comprei justamente pra testar e no final do vídeo eu vou falar pra vocês se eu vou comprar o maior, se eu compraria o maior, qual é a minha opinião sobre esse produto, tá bom? Eu vou passar um takezinho agora, mostrando pra vocês como que eu uso, mostrando pra vocês toda a minha rotina com esse produto durante uma semana. Então vamos lá, gente, eu vou compartilhar com vocês como que eu uso na minha rotina de skincare, esse creme hidratante com vitamina C da Garnier. Eu tô com maquiagem no meu rosto e eu vou retirar minha maquiagem com essa água micelar bifásica da Nivea. Em seguida eu vou lavar meu rosto como ele tá com maquiagem pra fazer uma limpeza bem mais profunda. Eu vou usar esse esfoliante facial da Lupio, que é um esfoliante legal pra pele oleosa e ele tem ácido salicílico e alô e velha. Tem resenha desse produto aqui no canal, você pode assistir ele depois, quer assistir esse vídeo. Quando eu faço a minha rotina de skincare, pela manhã que eu vou usar vitamina C, o creme de vitamina C da Garnier, eu aplico esse sabonete aqui da Nupil de vitamina C. Então eu aplico o sabonete de vitamina C, seco meu rosto e em seguida eu venho aplicando esse hidratante da Garnier. E isso pela manhã. Agora à noite eu vou compartilhar com vocês a minha rotina, como que eu faço. Então vamos lá. Gente, faz uma semana que eu tô fazendo essa rotina de skincare com esse creme hidratante da Garnier com vitamina C e eu percebi que eu tinha uma, eu tomei sol e eu passei produtos lá, mas eu não repeti a dose depois de duas ou três horas que eu já tinha aplicado e continuo. Eu continuei andando, a gente foi fazer um passeio e foi um passeio o dia inteiro no sol e eu não reapliquei o protetor solar e acabou, sempre quando eu tomo muito sol e queima meu rosto, assim, que eu não protejo meu rosto, aparece uma mancha de sol aqui, ó. E esse creme durante uma semana, acho que menos de uma semana eu já percebi a diferença da tonalidade dessa mancha no meu rosto. Então eu super gostei desse creme, gente, sinceramente, bem sendo bem sincera, eu gostei bastante. Não acho que não vai dar pra ver, tá bem sutil, só com uma luz bem forte, assim, que dá pra ver direito, mas tinha uma mancha aqui, ó, de sol. Eu amei, porque ela suavizou super. Agora eu vou lavar meu rosto, já retirei a maquiagem com essa água micelar bifásica da Nivea. Agora eu falava meu rosto, vou umedecer ele e vou aplicar o esfoliante. Então eu vou lavar meu rosto, vamos lá. Agora, gente, se eu tivesse um tônico de... com o pH um pouquinho mais ácido, eu ia aplicar. Mas o único tônico que eu tenho aqui é um tônico que deixa o pH da pele neutro. Eu expliquei nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards a importância de ter um pH da pele ácido quando você utiliza produtos com vitamina C. Então como eu não tenho nenhum tônico aqui que vai deixar a minha pele com pH ácido, eu não vou aplicar tônico. Eu vou aplicar direto o creme no meu rosto. Olha, ele é branquinho dessa cor. O cheirinho dele, gente, é maravilhoso. É muito gostoso o cheirinho, o cheirinho é muito, muito bom mesmo. E eu aplico só essa quantidade no rosto, dá para o meu rosto inteiro. O cheirinho dele é muito, muito bom. Aí eu aplico também aqui nessa área do uso da olheira. E trago para o pescoço também. Nossa, os produtos da Nivea, da Nivea, da Galinha, são muito cheirosos. Esse produto, em específico esse daqui. É muito, muito cheiroso. Um cheirinho assim, bem gostoso mesmo. Um cheirinho floral, cítrico, ai, não sei explicar, esse daqui é muito bom. Então se você se incomoda com o cheiro, ele tem cheirinho, tá? Então, gente, é assim. Eu apliquei aquela quantidade que eu mostrei para vocês, acabei de aplicar. E é isso. A pele fica bem sedosa, fica mate, realmente bem mate. E eu estou amando esse produto, gente. Muito, muito bom mesmo. E é assim que eu aplico todos os dias. Que eu estou usando durante essa semana. Tanto de manhã, quando eu... Geralmente eu estou aplicando sempre pela manhã, tá? Estou aplicando hoje à noite para mostrar para vocês como que eu faço a minha rotina da noite. Quando eu uso esse creme hidratante de vitamina C da Garnier. Mas todos os dias mesmo, assim, rigorosamente, eu estou aplicando pela manhã. Pela manhã eu lavo meu rosto. E com esse sabonete de vitamina C. E venho aplicando, e depois venho e aplico esse creme hidratante de vitamina C da Garnier. Que é maravilhoso. E é isso. Agora eu vou dormir. Boa noite. Aqui na embalagem, gente. Aqui no verso da embalagem fala assim. Aí aqui fala eficácia comprovada. Resultados visíveis. Pele uniforme e brilho controlado instantaneamente. Sensação da pele limpa. Efeito mate por 12 horas. Reduz marcas relacionadas a imperfeições em uma semana. Deixando a pele mais lisa e uniforme. Então, como vocês viram no vídeo, eu falei para vocês, né? Que eu tinha uma manchinha. Tinha não. Ainda tem uma manchinha de sol. Que eu tomei sol. Teve um dia que a gente saiu e eu tomei bastante sol. E quando eu tomo muito, muito sol, aparece uma manchinha aqui de sol no meu rosto. E eu já falei para vocês que eu comecei a usar esse produto. E essa manchinha, ela diminuiu um pouquinho, sabe? Diminuiu consideravelmente. Deu para notar que ela diminuiu com uma semana de uso desse produto. Então, a única diferença que eu senti assim, de redução de marcas mesmo. Que ela fala que reduz marcas visivelmente. Foi só isso que eu percebi no meu rosto. Com relação à pele uniformizada e brilho controlado. O brilho controlado, sim. A pele uniforme, assim, eu não vi tanta diferença, assim, não. Mas, legal. Essa sensação de pele limpa que ele fala aqui. Que ele deixa a sensação de pele limpa. Eu também não senti essa sensação. Até porque a gente, antes de passar um hidratante no rosto, a gente lava o rosto. Como vocês viram aí na rotina de skincare. Sempre a gente lava o rosto. Sempre a gente tonifica. Para poder passar o creme. Então, eu não vi, assim, tanta diferença com relação à sensação de pele limpa. Aqui fala efeito mate por 12 horas. Não, gente. Em mim não ficou esse efeito mate por 12 horas. Realmente, quando a gente aplica o produto no rosto, a pele fica bem matificada. Fica bem gostosa. Fica bem sedosa, sabe? De pegar. Mas não fica esse efeito mate por 12 horas, não. Eu não prestei atenção. Eu nem tinha lido isso aqui antes de eu começar a usar o produto, né? Que ele prometia esse efeito mate por 12 horas. Eu não cheguei a observar quanto tempo a pele ficou sequinha, sem oleosidade. Mas a minha pele geralmente dura em torno de 3 a 4 horas, sem oleosidade. Depois que eu limpo, depois que eu hidrato ela. Depois desse tempo, a oleosidade aparece. E com esse produto não foi diferente. Eu percebi a oleosidade na minha pele ao longo do dia. Por exemplo, ele fala que é 12 horas. Se eu tivesse passado ela, quando eu passei ela de manhã às 7, e às 7 da noite eu não ia ter visto oleosidade na minha pele. E com certeza eu vi, eu vi oleosidade na minha pele antes do meio dia. Então, essa questão aqui de controlar por 12 horas, não, não é verdade. Pelo menos em mim, na minha pele, não é verdade. Então é tudo isso que a marca promete. Eu nem abri aqui pra mostrar pra vocês, mas no vídeo vocês viram, né, o tamanho que é. É bem pequenininho, uma bisnaguinha de 15 gramas, mas dá 25 usos, né? Uma semana eu usei e eu gostei super. Só dela ter, ela hidrata bem a pele, deixa a pele bem hidratada. Por isso que ela dá uma controlada na oleosidade. Que a gente pensa que a nossa pele é oleosa, a gente pode pensar, né, cair nesse erro de falar que a nossa pele não precisa de hidratação. Mas muito pelo contrário. A pele, quanto mais oleosa, mais hidratação, mais água ela precisa. Então, eu senti que a pele ficou bem hidratada mesmo e mate, sabe? Bem gostoso o toque dela. E sem falar, né, os benefícios aqui que tem protetor, proteção solar. Ele fala aqui que não é um protetor solar, mas só de ter proteção solar de 30% já é um plus aí no produto. Eu super gostei. É um produto que é hidratante, deixa a pele mate, tem vitamina C e ainda tem proteção solar. Então, um produto que vai virar o meu queridinho com certeza. Apesar de não cumprir tudo que ele promete, mas pelo custo-benefício dele super vale a pena. É só pra ele ter clareado no vídeo aqui, porque eu tô com maquiagem, né? Mas é desse lado aqui que tem a manchinha do meu rosto de sol, mas só dele ter dado uma clareada nessa manchinha já conquistou meu coração. Vou falar pra vocês, né, se será que eu vou comprar o maior, com certeza eu vou querer comprar o maior desse produto. Eu gostei, super, 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 super aprovado aí por mim e tem meu carinho de qualidade. Então, gente, se você tá procurando por um produto, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, procurando ou pesquisando inspirações de hidratante pra pele oleosa, esse aqui é um produto que é muito bom e eu indico super, com certeza vai virar meu xaduzinho, já virou, né, meu xaduzinho. Vitamina C hidratante, deixa a pele mate, tudo que a gente quer, tudo que quem tem pele oleosa quer. Então, com certeza vale a pena. Comenta aqui abaixo se por acaso você já usou esse produto, qual foi a experiência, sua experiência. Comenta aqui abaixo pra que a gente possa se ajudar e compartilhar as nossas experiências aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado com alguma informação ou com alguma inspiração na rotina de skincare de vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.